Mais uma graduação dada no Porto Graduado, acima e embaixo na Gréia do Islama. A gente vambar, maldito é morto, que não conhece vitória. A defesa da Simangona, da Simangona, pessoal, descansa em paz na Gréia do Islama. Está difícil de acreditar, o combinado não era esse. 2030 está distante, isso é sonho, não é realidade. Na Gréia descansa em paz, isso é sonho, não é realidade. Estado maior, descansa em paz. Levanta, não é 2030, levanta, não prometeste vida não é finta. Levanta, ainda não é 2030, levanta, porque que fosse sem avisa?